Oi, meu nome é João Pedro, tenho 12 anos e quando eu tinha ali entre 9 e 10 anos, a gagueira começou a me incomodar um pouco mais. E meus pais e minha professora perceberam que a gagueira estava um pouco mais alta, isso na época da pandemia. Então, eles acharam que era melhor procurar o judo de alguma falando de obra. No começo, me incomodava bastante falar sobre a gagueira, porque às vezes eu era até zoado pelos meus amigos na escola. Mas depois eu entendi que não só a gagueira, mas tem várias outras formas que atraparam a fala, várias outras coisas que atraparam a fala. Hoje, eu já me sinto muito mais à vontade, mais confortável e estou gostando bastante do tratamento. E no tratamento, eu descobri que meu avô tinha gagueira, meu irmão tem gagueira, então já é uma coisa mais genética. E agradecer muito a minha fonodióloga pelo que ela faz e fez por mim. E uma mensagem para você que tem gagueira é para nunca se sentir envergonhado de falar em público e procurar a ajuda de alguma fonodióloga. Abraço, muito obrigada.